O que você é um cara que gosta de Harry Potter, né? Se não tô enganado, eu gosto de Harry Potter. Todo episódio tem que falar de Harry Potter, né? Todo episódio, velho. É, filho, a vara que é raba. Não, você curte Harry Potter, não curte. Curto e mais ou menos. É, você não fazia qualquer coisa. Harry Potter é cringe. Eu não fazia outra coisa de Harry Potter. É isso que eu ia falar, velho. Harry Potter é cringe. Hoje em dia os comentários estão na rede dos milênios, gerações de pá, eles denigrem, denigrem não porque é uma palavra racista, mas diminuem a obra de Harry Potter por não ter representatividade homossexual. Mas olha a época que foi gravada. Justamente, esse é o ponto que eu queria chegar. Há 20 anos atrás, é o que o Peixe tá falando. Quando tinha banheiro do Gugu. Gente, não tinha acesso. Era um tabu muito grande nessas pessoas todas. E ainda é, muitas vezes. Sabe? Tem alguém passando um balco no estúdio aqui. Mas é, o negócio do cringe, velho. É, pode ser cringe. Tomar no cu, velho. Cringe. Tomar no cu do... Você é cringe, Gui? Cringe o cacete. Cringe é na rua. Caralho. Cringe. Eu fico revoltado com o externo, cara. Como assim cringe? Que porra é essa? Por que ele fala paia? Mano, a sociedade está tão evoluída. E tipo, tudo que é escrotãozinho, zoado pra caralho. O nego faz tanta piada que acaba virando um desuso, mano. Essa parada do cringe aí, eu já nem estou escutando isso mais. Não, não. Tá em alta ainda, tá em alta. Tá em alta ainda. E tá ligado que cringe, do jeito que o BR fala, tá errado, né? Porque o cringe original é K-R-I-N-J. A tradução é a mesma, né? Que é vergonha alheia, uma situação constrangedora, mas... Mas brasileiro é brasileiro. Ah, por que ele zoa a parada? Brasileiro é brasileiro, meu parceiro. Cara, quando eu falar uma maneira aí, o cringe querer a cultura do outro, não pegar a própria... É, brasileiro tem muito isso. Você não deve pegar as coisas de outro... Ah, hot dog. Hot dog, hot dog. Ah, eu não vou falar não, mas eu gosto muito dos parados americanos. Ah, eu sou... sei lá. Ah, sou o melhor aspecto, tá ligado? Vou comer um cachorro quente e vou comer um hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Não, não, não. Eu não gosto. Não? Você prefere ir bater no peito patriótico? Salsichão. Salsichão. Quero um salsichão. Você é patriota ou o quê? Essa é charada. Essa não. Começa ou não. Você torce pela seleção brasileira? Eu nem gosto de futebol. Mas você não gosta de futebol? Você não gosta de futebol? Você não gosta de futebol, não é? Ou não? Eu não me disse. Você já foi de... Só já foi de... Menos hétero. É. Cara, você já teve experiência com mulher? Já. Não, não sexual, sei lá. Sexual não, mas foi um beijinho. Foi um beijinho, foi um beijinho. Foi um beijinho, nojo. Mas você já chegou meio que com o pé atrás pra fazer isso com o seu naturalzão. Fui naturalzão. Aí naquela hora, sabe quando você tá naquele filme? Seus olhos estalam e você consegue visualizar tudo à sua volta, parado no hotel. É um beijinho do julgamento final. Não, pelo menos a gente não tem nenhuma inclusão que pode falar assim, ah, ele não experimentou. Foi tão ruim. Essa história viralizou, véi. É porque foi só beijinho, véi. Na moral, véi. Mulher é bom demais na conta, sabe? Tem jeito não, véi. Na época essa história viralizou porque eu gritei com a menina, assim, no meio da rua. Porque não foi algo assim, particular, não foi eu e ela. Os amigos fizeram uma rodinha em volta. Olha, eu vim virar onda essa porra. Cara, não é assim a intenção. Só que aí ela mordeu a minha língua. Ah, filha da puta, né? Não, mas eu vim virar mesmo. Eu gritei, você mordeu a minha língua, sua pira aí. Acabou. Eu gritei isso com a menina e acabou ali. Todo mundo começou a rir. Aquilo ficou um ano, dois anos, ouvindo aquilo e todo mundo rindo. Porque aquilo virou meme, né? Eu acho que foi o primeiro meme onde eu sofro do outro. Mas assim, você é um meme ambulante, né? Eu sou. Adaptável. É, eu acho muito engraçado, Luiz. Às vezes eu quero falar uma parada certa, assim. A gente não conversa no WhatsApp, mas eu mando às vezes um... Qualquer coisa lá, no jogo, né? O Gui sempre tem uma na agulha, velho. Uma piadinha na agulha. Eu não perco uma. Foi mal. Eu não perco uma condição. Velho, eu morro de... Qual que foi a última lá, velho? Você mesmo, entendeu? Cara, quando eu falei com o meu irmão que você ia vir aqui, ele... Vai dar map de nudes ao vivo lá, e pá. A gente, inclusive, tá? O WhatsApp tá aí, o Instagram. Quer divulgar seu WhatsApp aí, Gui? Não. Não, é. Então, seu Instagram, né? Instagram, arroba guimacielde. Você aceita no WhatsApp? Dei? Dei. Ah, chega... Que você odeia. Você aceita nudes, Gui? A galera deve estar perguntando ali agora. De qualquer um? Qualquer um pode chegar lá. Você tem preferência, assim? Não, tem que mandar. Qualquer um. Você é esse homem. Branco, preto, amarelo, azul, verde... Rosa. Qualquer coisa. Florência, quer camisinha colorida. Mas nudes só de piroca, né? Curto você não gosta, não. Não. Você não tinha errado, não, Luiz. Só não. Olha assim, tá vendo? O que é isso? E se mulher mandar? Ah, não é. Aí você manda uma noz. Pra mim, não é que ela não é assim, não. Eu não, Luiz. Tô casado. Quase casado, pô. Aí eu quero ser a dama, tá? Você quer ser a dama índio? Ok. Então tá cruzado, velho. Você pode... Eu tô solteiro aí. Você pode ser meu par de padrinhos. Por que não? Vamos tá introduzindo isso aí, já? Vamos. Por que... Eu pedi introduzir várias coisas. Mulher e homem. Por que não é meu homem? Porra. Os olhados, ele ficou melhor, velho. Antes de começar, o cara tá me introduzindo, ele... Luiz, eu tô te secando. Eu tô olhando a terra na mente pra qualquer lugar. O Gui tá assim, ó. Eu tô te secando. Eu aposto. O Gui tem que conquistar alguém aqui dentro desse estúdio aqui até o final do episódio. Por favor. Ele sabe quantas piscadas o Gui já deu e quantas tosse o Gui dá pra um minuto, cara. É mágico. O cara estuda o terreno antes de mexer. Desgramado é meu. Já contou aqui. Tá na faixa de 152 tosse. Piscada. Segunda? Igual a tomata, velho. Duas piscadas. Mas é isso aqui também, ó. Não fume, tá? Aqui, ó. Do Coringa ainda. Essa porra é um caralho, velho. Não apaga nem a pau, mano. Aí você tem isso, mano, né, velho? É um tapa na cara, um chute no peito. É, voadora do Liu Kang. Mas como vocês vêm isso? Eu não consigo. Agora a gente vai entrar no papo de vício. Você tem algum vício? Tem. Qual? Você é muito gostoso. Hein? Você é muito gostoso. Resolvi? Você é muito gostoso. Você é muito cringe. Dá uma, não. Então eu sou paia. Então, vício é isso aí, velho. Você tem essa cidade de gosto doce toda hora, tá ligado? É a mesma coisa que tudo. Não. Tinha rotina. Mas eu comecei a fumar, velho. Porra, minha galera tudo em volta de mim sempre fumou, pá. E eu sempre me incomodava, até com cheiro. Tem uma coisa muito engraçada. Toda vez que fumava perto do Luiz, o vento tava pra o leste. Ele tava pra o oeste. A fumaça que fazia a volta e ia lá na cara disso. Só dava o globo e chegava até no meu nariz. A pessoa gostava de fumar a avó. Sua avó? Nossa, a avó fumava pra caralho. É mesmo? Porra. A avó era uma até do outro. Tu já fumou? A avó já fumou-se. Não. Eu acho que é por isso que eu não tenho vontade. Você nunca experimentou, não tem vontade? O cigarro trouxe pro meu avó muitas complicações. É, você viveu a experiência em casa e pá. Sim, trouxe. Eu tenho um... Meu avô, por exemplo, ele já teve problema de... Não sei se foi câncer no pulmão, ou seja, que ele tirou metade de um dos pulmões dele. E ele fuma até hoje, tá ligado? A avó, menino. A avó, depois que operou, aí chegou lá em casa, ficou uma semana, duas... Ela tirou o rim, na época. Aham. Mas o pulmão dela, por incrível que pareça, tá limpo. E a avó fumava... Isso é bizarro, né, velho? Desde os 10 anos de idade. Não, o pulmão dela tá limpo. Tava limpinho, achava lá. Mas cadê a NASA pra estudar? Alô, NASA! Ela fumava massas e massas por dia? Ela fumava bastante. Sempre que eu via a avó, ela tava com um cigarro na mão. E ela não era. Daí você cigarrão de caixinha, não era o rolão, né? Ah, o... Rolão. Ah, por aí que você venceu a boca do rolão, né? E daí ele falou por rolões. Rolões que eu vim. Rolões. Então, descobrimos hoje que você é apaixonado por rolões. E desodorante. Rolão. Ah, tá. Eu quero ir fedendo, tá ligado? Ele vem fedendo que hoje tá... Eu tô mais próximo do Gui. Já foram me buscar em casa. Cara, a gente marcou... Eu marquei esse episódio com o Gui, velho. Essa semana... Essa semana... Falei, Gui, você top lá, pá, troca uma ideia. Sábado, topo, não sei o que tem e tal. A partir das 3 horas, pá. Deu 3 horas, cadê o Gui? Nada do Gui. 3 e 15, nada do Gui. Falei, picha. Não, é. Nós bebendo aqui, né, velho? Isso é... Porque a coisa deve ter um... É, deve ter reserva aí, substituto. Deve ter um semelhinho no Gui. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eu chego na casa do Gui... O Gui me aparece na porta com a cara de som do caralho. Ó, o Gui, eu achei que você tinha esquecido. Ele, hã? Não era semana que vem? Tipo assim, eu já mandei aqui, ó. Achei que você tinha esquecido, do cara. O médico tinha esquecido. Ele, mas, tipo assim... Eu quis deixar ele... Sai, Justin, né? Pô, achei que você tinha esquecido, bora. Eu, ó. Não era semana que vem, não? Não, eu fui virar o carro. Aí, quando eu voltei, tava o Gui na porta, a cara dele com o cabelo, tudo assim. Eu falei, que isso? O cara tava dormindo. Acordando o carro. Três e quinze da tarde, era um quinto sominho ainda. Você consegue dormir de boa assim, véi? É, porque não tá tanto calor, né? É, você tinha... Você costuma trocar a noite pelo dia? Às vezes, sim. Mas eu tenho parado muito com isso, porque faz mal, né? Mas você troca consciente, ou porque você não consegue dormir? É, consciente mesmo. Fono... Fono... Literalmente. E tem pra caralho, né? Nossa, caralho. Eu acho que eu consigo reabrir. Aquele negócio da açúcar ali, da usina... Só com o fogo. Com tanto fogo, que tá no meu fogo. Entendeu? Muito obrigado por esse episódio, véi. Eu tô falando, gente. Eu tô falando, gente.